Olá, está começando o Jornal da Câmara. Novembro é o último mês para isenção total de juros e multas e dívidas com a Prefeitura de Guarulhos. Pessoas físicas e jurídicas que tenham pendências com o SAAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, vencidas até o fim de 2018, têm até o dia 22 de novembro para aderir à negociação. Os interessados devem comparecer a uma das 10 unidades da Rede Fácil em horário comercial. Para mais informações, acesse o site da Prefeitura. E agora, vamos aos destaques desta edição. Vereador propõe implantação de câmeras de monitoramento em pontos de ônibus. Jovens negros debatem propostas para o Fórum Municipal de Direitos Humanos. Projeto estimula o uso de mão de obra de presos do regime semiaberto em obras públicas. Licitação da construção da nova sede do Legislativo habilita seis empresas. É o que você acompanha a partir de agora. Câmeras de monitoramento em todos os pontos de ônibus da cidade. E isso é o que propõe o projeto de lei apresentado na Câmara Municipal. Confira os detalhes na entrevista de Eliane Anjos. E o autor dessa proposta é o vereador Toninho da farmácia do PSD. Vereador, o que levou o senhor a elaborar esse projeto? Sim, o alto índice de violência que acontece na cidade, no estado e no país, onde são assassinados mais de 63 mil pessoas do país, a gente tem que estar buscando soluções. e visando que o usuário paga-se uma tarifa muito alta, nada mais justo do que você proporcionar a ele também uma segurança. Através do quê? De câmeras de segurança. A pessoa, às vezes, sair muito cedo para ir trabalhar, ela tem que ter uma segurança. Como, às vezes, não vai ter uma viatura de polícia ali para poder dar segurança, a câmera vai estar ajudando bastante. E há pessoas que estão saindo de manhã para ir trabalhar, as pessoas que estão voltando, às vezes, tarde, tanto do trabalho quanto de uma faculdade, de uma escola ou de um médico, tem que existir um pouco de segurança. Como que seria isso? Através das câmeras de segurança. Por quê? Ela vai se sentir que ela está sendo vista. Isso vai inibir tanto assaltos quanto furtos, como violências sexuais e outros tipos de violências, agressões e mais. E, vereador, quanto tempo essas imagens das câmeras de segurança que vão ficar nos pontos de ônibus, quanto tempo elas vão ficar disponíveis? Elas vão ficar arquivadas? Sim, elas ficarão no sistema que forem contratadas por alguma empresa ou pela própria prefeitura ou município no período de 90 dias. E, vereador, tem também o que vai ser feito caso haja a perda ou a danificação dessas imagens antes desse prazo de 90 dias? Sim, se houver a perca, será punido o responsável que estiver com as imagens, que for responsável por guardar e tem que ter algum responsável. Aquele que for responsável por guardar e tiver com as imagens, se perderem ou se subirem, será responsável. Agora, se até criminalmente, se realmente subir e perder, pode responder até criminalmente. E, vereador, quais são as expectativas do senhor para a sanção desse projeto para o prefeito? Porque com a compra, a aquisição das câmeras, elas sempre trazem aí um ônus, um gasto de recursos públicos. O senhor espera mesmo a sanção desse projeto? Sim, eu acredito que vai ser sancionado, porque eu vou brigar, eu vou lutar, porque hoje você vê a prefeitura instalando vários radares em avenidas e na cidade, e se ela tem recursos para instalar o radar, tem que ter recursos também para instalar as câmeras. Um monte de semáforos colocados nas avenidas, às vezes até desnecessariamente, porque não instalar as câmeras. As câmeras, sim, é necessidade para a população para transmitir uma segurança, para os usuários que saem de manhã e chegarem de tarde, chegarem à noite. A Câmara de Guarulhos publicou no Diário Oficial de sexta-feira, dia 8, os nomes das seis empresas habilitadas no processo de licitação, que vai definir quem será responsável por construir a nova sede do Legislativo. Ao todo, 13 empresas participaram da concorrência pública lançada pelo Legislativo. Depois de terem todos os documentos analisados pela Comissão de Compras, seis delas foram consideradas habilitadas, seis foram inabilitadas e uma desistiu. Presidente da Comissão de Compras, o servidor Tiago Felsky, explicou o processo. A fase de habilitação, ela consiste na exigência dos documentos previstos na Lei 8666, eles serão analisados de uma forma objetiva, conforme eles foram requisitados no edital, e após essa etapa, as empresas habilitadas terão suas propostas verificadas pela Comissão e colocadas em ordem crescente com a indicação do vencedor ao final. A expectativa é que todo o processo solicitatório seja concluído até o final de dezembro. De acordo com o edital, a empresa terá um tempo máximo de nove meses para a conclusão da obra. O edital e a obra, eles serão realizados através da modalidade concorrência, o regime empreitada por preço global. Ou seja, o projeto básico e executivo fixaram num preço máximo de R$ 18,2 milhões, que será o preço máximo a ser aceito pela administração. Após isso, todas as propostas que forem maiores serão desclassificadas, as menores serão colocadas em ordem crescente. O cronograma físico-financeiro, ele que determina a duração da obra e a distribuição dos recursos financeiros naquele período. Ou seja, ele é marcado por etapas, já divididos no projeto executivo, as quais a administração estará, de certa forma, se baseando para liberar os pagamentos e os respectivos atestes. O prazo para as empresas entrarem com recurso sobre habilitação é de cinco dias úteis. Caso isso aconteça, ainda há outro prazo de cinco dias para as contrarrazões. Se nenhuma empresa entrar com recurso, a data prevista para julgamento das propostas é 21 de novembro, às nove da manhã. A comissão de inquérito que investiga os maiores devedores de impostos de Guarulhos se reuniu na última quinta-feira. Técnicos da Secretaria da Fazenda Municipal participaram da reunião. De acordo com os representantes da pasta, somente a Infraero teria uma dívida judicializada de 420 milhões de reais. Os vereadores tiveram acesso a um documento contendo os principais devedores do município e o valor atualizado em 2019. Segundo os servidores da fazenda, aproximadamente 94% dos casos inscritos na dívida estão judicializados, como é o caso da Infraero, que tem uma dívida de 420 milhões de reais. Segundo o chefe de divisão de arrecadação, Roco Cobuti, esse montante é referente a impostos devidos antes da concessão do aeroporto ao Grua Airport em 2012. ISS, multas, mas não de IPTU. São impostos que incidem sobre a atividade de mão de obra. Em 2018, a Prefeitura lançou cobranças de IPTU direcionadas à concessionária Grua Airport retroativas a 2013. Por ano, a empresa teria que pagar cerca de 50 milhões de reais ao município. A empresa vem recorrendo da cobrança administrativamente. Nesse caso, o processo ainda não chegou às vias judiciais. Na verdade, tem que se esgotar todas as possibilidades de defesa de forma administrativa, justamente para quando judicializar, a Prefeitura está agasalhada no direito de ampla defesa que ela deu na fase administrativa, para judicialmente a gente não ter nenhum risco de perder essa cobrança. O objetivo nunca é judicializar. Eu acho que a tentativa maior é de entrar em um acordo amigável e legal. Quer dizer, legal e amigável, antes de judicializar. Espero que não judicialize. O presidente da comissão de inquérito, João D'Arcio Ribamar Sack, do Podemos, lamentou o não pagamento dos tributos devidos pelo aeroporto. Pelo que foi entendido nessa comissão, trazido pelos técnicos da fazenda, que a Infraero é realmente devedora do município, não obstante ser uma empresa pública, deve ao município, e a Grua Airport também deve ao município. Desde 2013, já estão sendo lançados os tributos referentes ao IPTU, a Grua Airport, e ela, desde então, contestando esses lançamentos de forma administrativa. Mais de 300 processos existem sobre o tema, é um absurdo. Mais uma vez, agora se tratando de impostos devidos ao município, ela não se dá por satisfeita em dever ao município, ela realmente quer discutir isso até os últimos momentos, desses grandes valores que ela deve à nossa cidade aqui. Afim de esclarecer detalhes sobre os processos judiciais, os vereadores decidiram convidar para a próxima reunião o procurador-geral do município e o procurador responsável pelo setor de cobranças de dívidas expressivas. Uma chance de trabalho a presos do regime semiaberto. Esse é o objetivo de um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a fazer convênio com a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária para criar o Programa Municipal de Reinserção Social. Hoje, as duas penitenciárias de Guarulhos abrigam cerca de 4 mil detentos que já passaram por julgamento. O projeto de autoria do vereador Edmilson Lula Souza do PT prevê o aproveitamento da mão de obra de presos em regime semiaberto, que é aquele em que o preso pode sair durante o dia, trabalhar e retorna à penitenciária à noite. Vereador, o que motivou a elaboração desse projeto? Primeiro que a cidade de Guarulhos é uma cidade que tem aí a presença das unidades prisionais, seja o presídio Adriano Marreis, seja o José Parada Neto e também os CDPs. Então, o que nos motivou é que essa população carcerária que se encontra aqui na nossa cidade tem que ter uma opção também do ponto de vista de trabalho, de ajudarem a comunidade. Então, o nosso projeto prevê que eles possam ajudar atuando em obras públicas, atuando na manutenção da cidade, atuando na manutenção de próprios públicos, concertos, varrição, enfim, é dar uma oportunidade de trabalho a essas pessoas. E o que me motivou foi que eu acredito muito que a gente só vai ter uma recuperação plena, uma reinserção social, porque o que prega a legislação penal brasileira é a busca da reinserção social. Essa reinserção vai se dar através do trabalho, através da ocupação e da prestação de serviço para a comunidade. E, vereador, esse trabalho que é proposto, ele também pode acelerar a saída do preso da penitenciária por remissão de pena? É, a cada três dias trabalhados diminui um dia da pena. Então, ou seja, é uma proposta que é interessante também para aqueles que cumprem pena, medidas aqui na cidade de Guarulhos. Vereador, a lei de execução penal já prevê o trabalho do preso num serviço público, em obras públicas. Então, esse projeto do senhor vem a complementar a legislação existente, essa legislação federal? É que a lei prevê a possibilidade, então ela permite, mas ela não determina. Então, ou seja, cabe ao município aderir a isso ou não. A nossa lei é para, no sentido de sensibilizar o executivo municipal, não só o executivo, que pode ser feito também pela empresa de economia mista, que é a ProGuarulhos, no nosso caso aqui da cidade, a fazer este convênio, a conveniar e utilizar essa mão de obra. Então, na verdade, nós estamos trabalhando com a legislação federal, mas criando uma legislação municipal que leve a gente ter um programa na cidade de Guarulhos que sirva de exemplo, inclusive para outras cidades que também têm unidades prisionais. No próximo dia 10 de dezembro, Guarulhos vai realizar o segundo Fórum de Direitos Humanos. As discussões vão nortear a confecção de um plano municipal para os próximos 10 anos. Por isso, na última sexta-feira, o Plenário da Câmara sediou o último pré-fórum. Com foco na juventude negra, o evento determinou alguns pontos que devem ser debatidos no Fórum Municipal no mês que vem. O evento foi comandado pela presidente da Comissão da Mulher, a vereadora Janete Lula Pietá, do PT. Para ela, é preciso dar atenção ao genocídio dos jovens negros. Segundo a Subsecretaria de Igualdade Racial, em Guarulhos, morrem cerca de 77 jovens negros por ano. Eu acho que nós vamos ter que criar um observatório para poder acompanhar essa questão. Porque esse ano, o novembro negro, está com um lema muito importante. Vidas negras importam. E se importam, nós temos que criar as bases para a gente denunciar e propor políticas que mudem essa realidade tão cruel. Vários jovens estiveram presentes no evento. Eles ouviram palestras e depoimentos sobre direitos, segurança e racismo. A palestrante Renata Santos falou sobre um caso de racismo sofrido por ela por parte da própria mãe e deixou uma mensagem ao público. A mensagem que eu deixo aqui é que nunca sinta vergonha quando alguém te ofender. Porque, normalmente, quando uma pessoa ofende a gente, às vezes a gente acha que o problema está em nós. Peraí, ela me ofendeu, então o problema está em mim. Onde eu errei? E nós não somos nós que estamos errados. E sim a pessoa que teve um preconceito com o seu cabelo, com a sua cor, com os seus olhos, com a sua deficiência. Então, assim, nunca se envergonhe. Tenha vergonha dela, não do que você é. Depois das palestras, os jovens foram divididos em dois grupos para discutirem prioridades e encaminharem propostas que serão levadas ao Fórum Municipal, como explicou o Luiz Fernando. Uma das coisas que a gente estava conversando ali, mais ou menos, é a importância de que o Conselho de Igualdade Racial, além de pautar a igualdade racial, que ele também organize núcleos de defesa da juventude negra aqui na cidade, que a gente consiga elaborar um programa de defesa à juventude, principalmente quando a gente vê no âmbito nacional o quanto está perigoso ser um jovem negro no Brasil. Inclusive, é uma discussão boa o acesso à cidade, já que não temos passe livre estudantil aqui na cidade, né? Então, por enquanto, a gente está conseguindo discutir bem, mas ainda é com um público restrito. Eu gostaria que fosse mais aberto. Durante o evento, os jovens ainda puderam acompanhar algumas apresentações musicais. Nesta quarta-feira, às sete e meia da noite, o Sesc Guarulhos exibe gratuitamente uma série de filmes que retratam a realidade da cidade, sob a ótica de jovens que moram em bairros da periferia. Os títulos que fazem parte da mostra são Um Rolê no Itapuã, Voo da Borboleta, Era uma Vez no Sítio, A Marca do Pênalti e No Rolê. Após as exibições, haverá um debate com os produtores dos vídeos. Mais informações estão disponíveis no site do Sesc Guarulhos. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos então na próxima quarta-feira com mais uma edição inédita. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho